Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Como eu tinha prometido Eu vou explicar melhor Onde foi que eu comprei as gôndolas aí né pessoal E Eu tinha falado que ia mostrar O vídeo aí pra vocês Então vou fazer isso agora tá Era pra mim ter soltado Esse vídeo antes, infelizmente não deu Pela correria que tá né Vou ver se eu consigo Tampar as informações aqui Que no caso é do meu irmão E mostrar pra vocês Vou dividir em dois Porque é parcelado Tá vendo Não cobrou juros Em cima E saiu até que barato O valor dessa nota aqui foi 1852 Que é esses A quantidade de dois Que é dois produtos Uma inicial mais uma continuação Deu 1852 e 20 Aqui ó É quatro continuação 3260 3260 3260 Então um total de 1500 e 1500 5112 Sendo que o valor das parcelinhas Ficou baixinho 308 né Então que é essas aqui Que são essas aqui Como eu tinha mostrado no vídeo anterior Então pessoal Fique até o final desse vídeo Que eu vou dar uma dica pra vocês De como economizar Mais ainda Principalmente se você tá precisando De gôndolas de centro Tá bom As gôndolas de centro É bem mais caro Do que as gôndolas de parede E se você quiser Colocar a gôndola Não quiser colocar A prateleira normal Eu vou dar uma dica Super legal pra você Beleza Pra você dar uma Economizada aí É esse tipo de equipamento No geral Ele é bem caro Tá bom Mas dá pra você economizar É Então Primeiramente gostaria Que você se inscrevesse No meu canal Deixar seu like Comentar o que você achou Beleza Então bora lá Que eu vou mostrar aqui Na parte de cima Aqui pra vocês Esse foi o site Que Que eu comprei Deixa eu ver Se vai focar Eface.com.br Aqui tá o e-mail Deles aqui embaixo Aqui tem o número E a empresa Que é dona desse site A Martins Comércio Serviço de Distribuição Tá bom É lá de Minas Gerais É É uma empresa Muito grande No ramo de distribuição E É bastante confiável Tá aparecendo aqui As informações Do meu irmão Não era pra aparecer Não tem problema Tá bom Então Ó Como eu havia Dizendo pra vocês É A entrega chegou Em nove dias Foi Oito dias Aliás Era Foi até rápido Não foi Uma entrega Muito demorada É Os produtos Chegou em bom estado E no geral Eu gostei Do atendimento Do site Lembrando que Foi um valor Muito alto No cartão de crédito Eles me ligaram Pra confirmar Se realmente Tinha sido eu No caso Meu irmão Que tá no nome dele É Que tinha feito Aquela compra Naquele valor E só após A ligação Que eu confirmei É A moça lá Faz as perguntas Lá E você confirmou Só a partir daí Que eles Começaram a movimentar O pedido Que é separar No estoque E enviar Tá bom Então achei Bastante seguro E O lugar mais barato Também Vou mostrar Pra vocês A questão de preço Por metro Tá bom Ó Primeiro Da continuação E da inicial Custou 1852 E 20 Dividido Por Por 2 Então ó Saiu 926 E 10 Lembrando Que temos Uma coluna A mais Beleza Ou seja A gôndola Que Que é a inicial A primeira Que vem com Duas colunas Sendo que A continuação Só vem com Apenas uma coluna E não vem com Duas Então por isso Que saiu mais caro Um pouquinho Tá bom Agora a gente Vai mudar lá Para as continuações Agora ó 3260 E 60 Dividido Por A quantidade Que é 4 Que é de continuação Saiu 815 reais E 15 Centavos Tá bom Lembrando que Isso aqui Isso aqui Já é com frete Incluso Tudo Incluso Beleza E se você For ver São duas Prateleiras Porque ela é de centro Ela tem dois lados Elas vem com 10 Prateleiras Então se divide Por dois Cada uma Tá saindo Por 407 Um valor Muito Muito baixo Então foi O melhor lugar Que eu consegui Achar Na verdade Na minha cidade Não acho Por menos de mil reais Pelo menos Para mim Eu sei Que vai Variar De acordo Com a Região Que você Tá Mas No geral Foi o mais Barato Que eu consegui Achar Tá bom Agora Eu vou Mostrar Para vocês Também Uma dica De ouro Para você Economizar Um dinheirão Cara Essa aqui É uma Gôndola De parede Beleza Pessoal Ela custa Muito Mais barato Do que Uma Gôndola De centro Ali Não repare Não Que ali Era Tipo Um depósito Tá bom E ali Os produtos Com avaria Que acaba Jogando Aí Não sei Se você Reparou Ela vem Com os Mesmos Ganchos Do outro Lado Tá vendo Uma Gôndola De parede Normal Aqui Uma coisa De lâmpada Tá vendo Aqui É uma Gôndola De parede Só Que ela Custa Bem Mais Em conta Do que Uma Gôndola De centro Mas Dá Para você Usar Ela Também Como centro Se você For Colocar Principalmente Na parte De alimentos Por exemplo Dá Tranquilo E Transformar Ela Numa Gôndola De Deixa Eu Ver Se Eu Coloco Reto Aqui Dá Para Você Transformar Ela Numa Gôndola De centro Tá Vendo Então Aí Pessoal Aqui Aparentemente Era Uma Gôndola De Parede Se Tornou Uma Gôndola De centro Tá Vendo Que Tem Os Dois Lados Então Essa É Uma Dica Para Você Está Economizando Aí Porque Essas Gôndolas De parede Custando Bem Mais Barato Do Que Um De Centro No Entanto Tem Um Porém Que Você Vai Ter Que Comprar As Bandejas Tá Mas Do Início Você Coloca Aqui Os Produtos Maior Como Papel Higiênico Por Exemplo Você Vai Economizar Bastante Dinheiro Se Tornando Ah Mas Você Falou Que Eu Vou Ter Que Comprar As Bandejas Não Vai Se Tornar A Mesma Coisa Pelo Menos Para Mim O Kit Com O Kit Com Com Cinco Bandejas Normal Que Vem Tá R$250 Então Eu Achei Bastante Barato Em Comparação Porque A De Centro Tá R$600 R$700 R$800 R$850 Ah Mas Você Pagou R$815 Naquela Cinco Bandejas Aqui Todas Aqui Você Pode Colocar Quatro Aqui E Já Formar Outra Lá Por Exemplo Aqui Tem Três Se Forma Três De Quatro Você Não Vai Gastar Muito Dinheiro Para Estar Comprando Muito E Também Dá Para Você Usar Antiga Tá Vendo Essa Aqui É Bem Antiga Pode Ver Que Até A Cor É Diferente Isso Aqui É Original Só Que Dá Para Você Tá Utilizando O Que Você Já Tem E Transforma Beleza Então É Isso Muito Obrigado Por Assistir O Víde Hoje Um Grande Abraço A Vocês E Até A Próxima Abraço Obrigado.